Um conflito entre funcionários do Pliate pode ter facilitado a fuga de mais de 10 adolescentes este fim de semana em Florianópolis. Até agora nenhum deles foi recapturado, muitos são considerados perigosos. Recentemente agentes foram afastados por denúncias de tortura. A Corregidoria de Justiça e Cidadania vai investigar o caso. No fim de semana, 13 dos 15 adolescentes fugiram do Pliate. A fuga pode ter acontecido por um desentendimento entre os funcionários da instituição. Segundo informações, os adolescentes teriam iniciado uma manifestação dentro dos cubículos. Apesar disso, no período da tarde, o gerente teria pedido autorização para soltar os menores para um banho de sol e a prática de esportes. Mesmo sem o apoio dos três agentes que estavam de serviço, ele assumiu o risco. Eram quatro da tarde do último sábado e os adolescentes estavam jogando futebol nesta quadra. De acordo com o seu Júlio, o gerente, era hora do lanche e ele estava sozinho com o grupo. Por alguns instantes, ele teve que se ausentar para buscar os alimentos que estavam em um outro espaço. Foi exatamente nesta hora que os detentos pegaram uma lajota, quebraram o muro e fugiram por aquele buraco. Se eu tivesse o único agente me auxiliando, não teriam trazido lajota. E se tivessem trazido as lajotas, o agente teria detectado e teria simplesmente afastado do local. E a minha orientação foi, se a unidade está vulnerável, a gente não deve colocar os adolescentes fora. Se a unidade tem condição, então vamos todos cuidar, porque esse é um procedimento. Há dez dias, cinco agentes foram afastados de suas atividades por serem acusados de espancar os adolescentes.